Salve, salve, rapaziada! A revista de sábado tá começando e olha que bacana! Nós estamos hoje em Laranjal Paulista, nós estamos em Bauru! Cidade que tem aproximadamente 375 mil habitantes, que também é a capital do Boa Vela! Então, vamos que vamos, minha gente! E essa aqui, senhoras e senhores, é conhecida como a Cidade do Brinquedo! Manana, quem que inventou essa receita? A senhora sabe disso? Isso é muito antigo, né? Muito antigo, acho que é quase do tempo de Adão, porque minha mãe já vinha velha, ela já fazia farinha! Do tempo de Adão? É, acho que é quase do tempo de Adão! Nesse inverno que nós estamos passando, uma delícia para esquentar o corpo, né? Começar o dia bem? Só tem um cara, aqui em Laranjal Paulista, que tá usando esse leite, aliás, a caixinha do leite, de uma forma que também ajuda a esquentar. Só que esquenta os animaizinhos de quatro patas. Vou explicar pra vocês essa história. Olha só o que o Israel fez aqui na casa dele. Mas isso aqui tá quente, deixa eu ver. Deixa eu ver a mão da senhora. Fica quente, não pode nem pôr a mão na... Mas como que a da senhora não queima e a minha já sapecou ali? Olha isso! Não queima porque o meu já é acostumado. Rapaz! Toda vez que eu viajava, Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava O apresentador com cara de menino Que corria minha porteira Depois vinha me pedindo Toque o perante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Qual é o nome do prato, Rosinha? Kenga Kenga! Você é Kenga! Kenga, Kenga, Kenga É a Kenga, gente É o nome que puseram no prato Não tem nada a ver com isso Quanto vale um jumentão assim bonito? Pomposo, um jumentão assim Tipo, um jumentão que eu não sei Quatro, cinco Trezentos, quinhentos O quê? Quatro reais Um fazendeiro tinha um terreiro Com várias galinhas e um galo cansado Mas uma franguinha nova e linda Olhou pro terreiro do vizinho Viu um galo da hora Tipo assim Sarado igual a você Assim Poupou No terreiro O galo estufa o peito Essa aqui é a paçoca de carne A paçoca tropeira Farinha de milho e farinha de mandioca A carne de boi Carne de porco E banho de porco Senhoras e senhores Se vocês acham que a gente ia começar essa matéria Por causa do ronco das motornas grandonas Você se enganou E pode puxar agora Puxar o quê? Não vai ter nada Ainda sei Ainda sei Ainda sei A mãe de aqui Ele faz as violas dele De cabaça De cabaça E uma viola feita de cabaça Ela é única Nunca vai ter uma outra igual É isso aí A nossa riqueza do interior está aqui Na humildade Nessa simpatia Nesse jeito simples de viver Um beijo Muito obrigado Valeu, valeu Obrigado